olá seja bem-vindo a mais um vídeo que eu quero mostrar pra vocês hoje a rua 9 da pav 3 e a rua 5 da pav 2 é que vocês vejam o pessoal ilumina como é que o pessoal respeita suas casas na rua eu quero que vocês vejam qualquer tradição da gente filmar todo mundo é um grupo de uma bolada de uma rua então venha em busca com a gente se inscreve aqui nesse canal deixe até o like e venha embora ver aqui muito em pecado de cafe na rua ah 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.